Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Fim da Semana. Essa semana, ao vivo aqui do Instagram, fazendo lives que eu faço todo mês, falando sobre o que eu assisti no mês e o que... e ranqueando, né? As coisas que eu vi. Aqui na primeira câmera, eu tô fazendo essa live no Instagram, então temos câmeras. Esse episódio, se você tá no Instagram e tá vendo no futuro, ele vai ter salvo nos agregadores, no feed do podcast. Então dá pra ouvir lá, que eu acho que é mais amigável pra ouvir só o áudio. No Spotify, alguns outros, vai ter o vídeo dessa live, ligeiramente editada. Mas eu vou tentar deixar o mais amigável possível pra você não precisar tanto das imagens, né? Aqui eu tenho um ranking, que é aqueles rankings de cinco linhas que você você ranqueia de cima pra baixo, né? O que você gosta mais pro que você gosta menos. Aqui na primeira tier, tem o Razões para o Cinema Existir, que é filmes muito bons, filmes que eu gostei muito, filmes que estão, assim, entre os meus favoritos do mês, então ele merece, tá? Aqui, ser uma das razões pro cinema existir. Em segundo lugar, temos aqui Ótimos Filmes, que é uma categoria pra colocar filmes que eu gostei muito, filmes que merecem algum destaque, que vão entrar em lista de favoritos, escolher notas altas, que eu gostei bastante, eles entram em Ótimos Filmes. A categoria do meio é Filmes Bacanas, que são filmes que eu gostei, mas sem grandes sentimentos, sem nada muito, assim, nossa, eu amei. Isso é bacana. Ah, e tem esse penúltimo quadro aqui, que é Não Gostei Tanto, que são filmes que, como o título já diz, eu não gostei tanto, mas que ainda consigo tirar alguma coisa, e tem a última categoria, que é Perdi Meu Tempo, Quero Meu Tempo de Volta, que, além de não ter gostado, eu não consegui tirar nada disso, e eu achei que foi uma perda de tempo. Vamos começar aqui. Em abril, eu assisti 12 filmes. Foi... Tá dentro da minha média, já tá sendo a minha média esse ano, assim, uma média de uns 10, 11 filmes por mês. Então tá dentro da média, não foi nada absurdo, acho que o mês que eu vi mais coisa foi em fevereiro, mas por causa da maratona do Oscar, e assim, não acho que foi muito saudável. Eu acho que uma média de 10 filmes por mês faz sentido com a minha rotina. 7 desses 12 filmes foram dirigidos por mulheres, porque eu tô um pouco atrasada no meu desafio dos 52 filmes por mulheres, agora eu tô em dia, né, mas no começo do mês tá um pouco atrasada. Então eu vi bastante coisa, e foram as melhores coisas do mês, mais ou menos, pra onde a gente vai falar. Vou começar por esses 6 filmes dirigidos por mulheres, depois eu falo dos outros 5. O primeiro que eu vou falar é God's Creatures, Criaturas do Senhor, que é um lançamento da 24, chegou recentemente aos cinemas, no mês passado. Eu acho que ele pode estar nos cinemas em alguns lugares. É um filme com a Emily Watson e o Pau Mescal. É um filme muito bom, eu vou colocar aqui, já vou colocar aqui em ótimos filmes. Ele é um filme muito bom, mas ele é um filme muito lento, o que é esquisito, porque ele não é longo, acho que ele tem duas horas, tem a duração normal de um filme. Demora um pouco pra você entender, nossa, o que que tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo? E aí teve até uma hora que eu pensei, quando as coisas começaram a agrenar, eu falei, ah, tá, agora as coisas estão acontecendo, eu mexi o mouse assim pra ver. E tava acabando já, então assim, quando as coisas começam a acontecer, tudo vai muito rápido e acaba o filme. O Creatures do Senhor, ele conta uma história de mãe e filho, que é a Emily Watson e o Pau Mescal, que eu já comentei, eles moram numa comunidade na Irlanda, é um filme irlandês, e assim, o personagem do Pau Mescal saiu em nenhum momento, foi viver fora do país e ele volta meio do nada, e aí todo mundo fica, ai, nossa, você voltou, e todo mundo feliz em volta dele, a mãe dele super feliz em volta dele, só que aí acontece uma coisa, né, Pau Mescal, ele causa, assim, uma coisa, um crime. E aí tudo meio que muda, sabe aquele negócio de quando você joga uma pedrinha na água, ela vai reverberar pra sempre, é meio que um negócio desse, só que aí a Emily Watson fica tentando proteger o filho dela, até que um ponto ela não consegue mais proteger, e aí tudo desanda. Tem post no feed, com mais coisas, e foi um filme que eu gostei bastante de assistir, gostei muito de ter a oportunidade de ver ele na cabine, ele não saiu no, na série dos 52 filmes por mulheres, porque na mesma semana teve uma outra cabine também de um filme de gente por mulher, e eu acabei optando por colocar ele no post, mas assim que chega no streaming, eu faço um post na série, porque eu gostei muito desse filme. E, né, falando da outra cabine que teve na mesma semana, foi O Colibri, que é um filme italiano, ele é de uma mulher também, mas o protagonista é um cara, que o apelido dele é Colibri, por isso que o filme chama Colibri, é baseado num livro, se não me engano, e o filme vai seguir a vida desse cara, desde quando ele era criança, até ele idosinho. Ele tem uma narrativa muito interessante, porque ela não é linear, não é tipo, aí começa aquele criança, e vai indo, vai indo, vai indo, até ele ficar velhinho, não. É meio que, começa aquele adulto, aí começa a ter flashback, aí a história começa a avançar, aí começa a ter flashback de mais pra trás, e as transições são muito legais, tem uma direção muito inventiva, mas o protagonista, ele é meio chatão, sabe? Então, eu ficava interessada nos eventos, mas não nele como personagem, então isso torna O Colibri um filme bacana. Tipo, ele é bom, eu gostei dele, mas eu não gostei tanto quanto Criaturas do Senhor, que eu assisti os dois no mesmo fim de semana, e também não foi um filme, assim, que eu amei, que eu recomendo sem ressalvas pra todo mundo, até porque, aliás, é um filme fácil, ele não é um filme difícil, apesar dessa timeline não ser muito linear, ele não é difícil, tem pistas visuais muito claras pra você entender qual época é qual, e é um filme interessante, mas, assim, é legal, é bacana, é isso. O próximo filme é Alcarras, da Carla Simon, também é um filme que eu tava esperando muito pra ver, as únicas cabines que eu vi esse mês foram desses filmes que eu já falei, Criaturas do Senhor e O Colibri, todos os outros filmes eu assisti porque eu escolhi assistir, de certa maneira, e Alcarras é um filme que eu tava na expectativa desde que ele, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi falar dele, mas eu sei que ele despontou em vários festivais no ano passado, e eu fiquei interessada, ele tem um poster muito bonito, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, né, eu não tô sinalizando muito também na câmera, né, ó, meu dedo aqui, é esse daqui, ele tem um poster muito bonito, e eu achava que ia ser um caminha fade, porque tem uma criança, né, e não é, é meio que um drama familiar, com um rolê de tradição versus modernidade, eles têm uma fazenda de pêssegos, uma plantação de pêssegos, e tá ameaçada porque, eu não entendi muito bem porquê, mas aí querem construir placas solares na fazenda e derrubar todos os pêssegueiros, e aí tem isso, aí a família, tem várias gerações da família, e cada um tem seus problemas, então as crianças têm problema de criança, adolescente tem problema de adolescente, se adulto tem problema de adulto, e ninguém me interessou tanto assim, então o fato é que em meia hora de filme eu já tava levantando tomar água, sem pausar, eu tava pegando o celular pra ver que eu era zero, então não foi um filme que funcionou muito pra mim, não vou falar que ele é ruim, porque eu não acho que ele é, ele é muito bonito, ele é muito bem filmado, as paisagens são de fato muito bonitas, mas ele não me pegou, assim, ele não rolou muito pra mim, e aí ficou, não gostei tanto pra o Carrasco, por mais que eu tenha dado três estrelas pra ele, foi um três estrelas assim meio triste, porque eu queria ter dado mais, eu queria ter gostado mais dele. Bom, o próximo filme foi, nossa, foi, como começar a falar desse filme? Eu nem lembro como que é o nome dele em português, que em inglês é um nome gigantesco, eu acho que, people, nossa, eu não consigo nem enxergar, é isso daqui, é people who hate you, é, acho que é odiador dos casamentos, é um rolê assim, eu acho um título feio, tanto em inglês quanto em português, e eu fui ver o filme muito, assim, eu não tava esperando nada, e ele não entregou nem isso, sabe, as minhas expectativas já eram baixas, e ele não entregou absolutamente nada, eu achei bem uma perda de tempo mesmo, assim, eu acho muito difícil achar um filme uma perda de tempo total, mesmo quando eu não gosto dele, eu acho que tem alguma coisa que a gente consegue tirar da experiência, Alcarras foi um filme que eu não gostei tanto, mas não foi uma experiência ruim, é um filme bem filmado, eu comecei a ficar prestando atenção, teve uma hora que eu tava tão fora do filme, assim, que Alcarras, ele é um filme espanhol, então eu esperava que seria um filme em língua espanhola, mas não é, é em língua catalã, e a língua catalã é meio parecida com o espanhol, mas não é, sabe, eu lembro que, vamos, momentos da minha vida, eu já viajei pra Barcelona uma vez, e lá em Barcelona, as informações oficiais tem em espanhol, em inglês e em catalão, e eu lembro de observar escrito e não notar tanta diferença, tipo, eu notava a diferença, mas eu entendia as duas, assim, né, assim, tem dia com, tem dia mais ou menos, né, porque eu não falo espanhol, eu entendo um pouco de espanhol, mas não falo, né, mas eu ouvia as similaridades entre as duas línguas, por mais que eu entendia que elas eram diferentes, e aqui eles falam o catalão, o filme inteiro, e eu não entendo nada, eu teve umas horas que eu fechava o olho, assim, eu falei, o que eles estão falando? Não consigo entender uma palavra que saia da boca deles, então, teve uma hora que eu tava meio entediada com o filme, e eu ficava fazendo esses exercícios de fechar o olho, tentar entender o que eles estavam falando, meio que pra provar pra mim mesma que eu conseguia entender catalão, do que pra entender o filme, sabe, então, assim, foi uma experiência ok, sabe, por mais que eu não tenha gostado tanto do filme. Agora, os odiadores de casamento, é, nem isso, sabe, até porque é inglês, né, mas, nossa, eu achei, achei tão ruim. Tem a Christine Bell, né, que faz The Good Place, inclusive, tem até alguns comentários no Letterboxd falando que esse filme parece um prequel de The Good Place, porque a personagem dela aqui é tão insuportável que nem a personagem dela no The Good Place antes, né, da série começar, porque tem toda a parte, né, do Good Place, de fato, mas todo mundo é, nossa, todo mundo é tão detestável nesse filme, sabe, e as situações engraçadas são, só tem uma ou outra coisa engraçadinha, mas não acho que salvou o filme, eu não acho que... Ah, não sei, assim, né, não gostei, então, fica por isso mesmo, não vou ficar gastando mais saliva com um filme que eu não gostei. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que não me ofendeu, sabe, ofendeu um pouquinho a minha inteligência, talvez, mas não de um jeito de eu falar, não, gente, não assisto esse filme porque ele é horroroso, porque ele é isso, porque ele atenta contra os direitos humanos, mas não, tipo, só é bobo, sabe, bobo por bobo, eu acho que tem coisa boba melhor pra assistir, pra passar o tempo, sabe. Próximo filme é a Wadda, quer dizer, é o sonho de Wadda em português, na inglês é só Wadda, qual é o nome dela? Eu não sei se tô falando certo, porque é um filme árabe, tá sendo bastante volta ao mundo, né, já falei de filme irlandês, filme italiano, filme espanhol, agora filme árabe, vai ter um, mas vai ter mais uns três países diferentes aqui hoje, então fiquem atentos a essa live, que vai ter bastante coisa interessante, várias diquinhas, né. E o Wadda é uma super dica, porque eu adorei esse filme, ele entra em ótimos filmes, com certeza. Eu não falei onde encontrar os filmes que eu tô falando, né, então Wadda tá na Mubi, o Criaturas do Senhor e o Colibri, eles estrearam no cinema recentemente, então eles estão naquele limbo de talvez esteja em algumas salas e talvez não. Al-Kahá está na Mubi e Os Odeadores do Casamento tá no Prime Video. Mas falando de Wadda, é um filme, é um camefate também, que é um gênero que eu tô aprendendo a gostar muito, assim, nos últimos tempos, e é um filme da Arábia Saudita, eu acho que é um dos primeiros filmes a ser filmado completamente na Arábia Saudita. Ele vai acompanhar a Wadda, que é essa menina, acho que ela tem uns 12, 13 anos, e ela é uma menina rebelde, então tem toda essa rebeldia dela numa comunidade extremamente conservadora, e é uma coisa que é vista por dentro, que é algo que eu valorizo muito em procurar cinemas de outros países que não seja Estados Unidos e Inglaterra, que é uma visão de dentro daquela vivência, porque, assim, uma coisa é os Estados Unidos fazendo um filme sobre uma comunidade árabe, e como é horrível o Islã e não sei o que tem, é uma coisa completamente ocidental, assim. E outra coisa é você ver um filme daquele país feito por aquelas pessoas falando sobre como é viver lá. Então é uma outra pegada. E o Wadda tem isso, né, é... Todo mundo tá lá, né, vivendo dentro das redes da sociedade, e ela quer uma bicicleta. Assim, a única coisa que ela quer e que ela deseja na vida dela é ter uma bicicleta. E ela não pode ter uma bicicleta, porque as meninas não podem ter bicicleta lá. E aí ela quer porque quer, então ela entra, ela descobre aqui na escola dela, ela vai ter um concurso do Alcorão, assim, mais gincana, com perguntas sobre o Alcorão, e com coisas sobre o Alcorão, que tem um prêmio em dinheiro. E é o valor da bicicleta, então ela resolve se inscrever. E os professores, assim, antes disso, as professoras estavam tipo, ó, Wadda, toma jeito, menina, você não pode ser assim pra sempre, você tem que ser uma mulher de respeito. E a menina saindo correndo pelo corredor, sabe? E aí quando ela resolve se inscrever, as professoras ficam, nossa, Wadda, você tomou jeito, finalmente, não sei o que tem. E ela é, aham, sim, tomei jeito. E, tipo, ela continua. A menina traquinas de sempre. É um filme muito fofo, é sobre isso, é sobre essa... esse pedaço da vida dela, né? Não é uma coisa que vai ser revolucionária, não é algo que vai acabar com o patriarcado, sabe? É só um... é só um... um pedacinho da vida dela. E ela ganha algumas batalhas perto de outras, tem um drama familiar rolando meio que no fundo. É um filme bem interessante, algumas coisas podem ser meio... meio batidas, meio... umas resoluções meio simples, good vibes demais. Mas é um filme que ele se propõe a isso, eu gostei bastante dele. Eu recomendo muito, eu achei um filme muito, muito bom. Eu tô aqui sem roteiro, e aí eu começo a falar, e eu não sei como eu vou concluir os meus pensamentos, né? Então, às vezes, fica umas coisas desconexas. É por isso que eu não gosto de levar sem roteiro. Mas eu não vou fazer um roteiro pra uma live, é pretencioso demais, e eu não ia conseguir acompanhar. Então... Vamos que vamos, né? Eu, assim, pra não falar que eu não fiz roteiro nenhum, eu dei uma mini ensaiadinha hoje, na hora do almoço. Que é basicamente olhar pra cada filme, pensar em que lugar que ele ia, e pensar nos pensamentos que eu ia ter pra falar. Mas, assim, não é organizado, não é começo, meio e fim. Geralmente só tem começo. E o fim, a gente eventualmente faz um ponto final verbal pra indicar que o assunto acabou, né? O próximo filme é Rye Lane, Um Amor Inesperado. Esse foi o primeiro filme de 2023 que eu assisti, inclusive esse mês. É o primeiro mês que filmes de 2023 estão aparecendo nos meus assistidos, que até então eu tava vendo coisas do ano passado, coisas do ano passado que só chegaram esse ano aqui no Brasil. Mas esse mês tem mais um, dois, três... Tem três filmes com lançamentos... Com o ano de lançamento de 2023, né? Que é o ano que tá chegando aqui. Rye Lane é um filme que chegou no Star Plus. Meio de mansinho. Eu já tinha ouvido falar dele alguns meses atrás, lá fora. Eu botei esse filme no meu radar, porque eu tava ouvindo apenas coisas boas. E aí, do nada, ele chegou no Star Plus, sem divulgação nenhuma. Aí eu só vi uma meia dúzia de criadores, assim, assistindo e gostando muito. Aí eu falei, gente, eu vou ver esse filme. E eu vi pouquíssimas pessoas, pouquíssimos civis, falando desse filme. Ele parece ser muito falado, porque ele tá no topo, assim, da minha lista desse mês. Ele foi o meu filme favorito desse mês. Botei ele em razões pro cinema existir, talvez seja um pouco exagerado. Ele é um filme realmente muito bom, mas... Estou sendo emocionada, mas ele realmente foi o meu filme favorito desse mês. Ele é uma comédia romântica. Gente, é uma comédia romântica. Ah, eu botei uma comédia romântica como favorito desse mês. Eu assisti um monte de dramão pesado, filme sério, mas o meu favorito do mês seria uma comédia romântica, porque essa comédia romântica é muito boa. Gente, esse filme é muito bom. Ele tem uma vibe meio antes do amanhecer, porque são dois jovens, que eles se conhecem, assim, numa situação... É um filme britânico, eles se passam em ter em Londres, né? Só que em bairros não tão... Eu não vou lembrar o nome agora do bairro deles. Mas é um bairro mais afastado, assim, na parte sul da cidade. Depois, o Clímax, ele é em partes mais conhecidas, assim, da cidade, mas a maior parte é mais na parte do sul de Londres. Então, esse casal se conhece, assim, numa situação aleatória. Acho que eles vão na exposição de um amigo em comum. E os dois acabaram de passar por términos de racionamento recentes. E aí, eles voltam, parte do caminho conversando, eles vão se conhecendo. E, eventualmente, meio que o embarca nas aventuras do outro. Porque aí ela... Ah, você me ajuda a fazer tal coisa aqui? Aí ele... Ah, tá, mas depois você vai comigo em tal lugar fazer tal coisa? E aí, eles vão ficando amiguinhos. E algumas coisas mais. Rola uma conexão muito especial entre eles dois. Nesse pouco tempo que o filme se desenrola, assim. Então, ele tem essa vibe que lembra um pouco Antes do Amanhecer de, tipo, duas pessoas que acabaram de se conhecer andando pela cidade e conversando muito e tendo essa conexão. Mas também tem coisas diferentes. Não é só isso. Ele não tem o final igual o do Antes do Amanhecer, assim, que devastador, enfim. Mas que você saiba que tem as continuações. É impossível não chorar no final do Antes do Amanhecer. Esse não. Ele tem um final mais fechado, né? Mais acertado e tal. Mas é gostoso como as coisas se concluem nele também. Porque não é, tipo, aquelas comédias românticas que acontece o problema, né? Sempre vai... Sempre acontece as coisas. É, acontece um grande problema pro terceiro ato resolver, né? E pra eles poderem, enfim, ficar juntos. Acontece um problema, mas o jeito que ele é desenvolvido eu achei bem interessante, assim. Porque não é uma coisa... Não é uma coisa que eu tinha visto, sabe? Então, eu gostei muito dele. Ele é muito colorido também, esse filme. E ele usa muita câmera de olho de peixe. Que é uma coisa que eu não sou tão fã. Eu aprendi a ficar fã com a favorita do Yogos Lantimos, que ele usa muito isso. E aqui usa muito. As primeiras duas vezes eu fiquei um pouco incomodada, mas depois me acostumei. Agora, olhando, assim, depois que eu vi o filme inteiro, eu acho que é uma boa característica estilística. E... Esse filme é muito bom, gente. Esse filme é muito fácil, acessível, fofo, divertido, colorido, bonito. Gente, esse filme é excelente. E ele tem uma hora e vinte. Ele não tem nem uma hora e meia. Ele tem uma hora e vinte, sabe? É maravilhoso, gente. Assista o Rye Lane. Próximo filme é o último dessa seleção de dirigidos por mulheres. É o Alba. Ou Alba. É um filme equatoriano. Que eu achei na MUBI. Eu tava cavocando. Eu tava procurando filme de dirigidos por mulheres, né? Aí eu tenho uma lista enorme de filmes dirigidos por mulheres que tão lá que eu quero ver. Mas aí, sabe quando você tá enjoada e você fica olhando todos os filmes e fala, ah, eu não quero ver esse hoje. Eu não quero ver esse hoje. Aí eu me deparei com esse e eu falei, ah, vamos ver, né? Qual é a dele? E eu vi. E ele é um filme bacana. Ele está aqui em bacana. É um camiafeite também de uma garota pré-adolescente que ela mora com a mãe, só que a mãe, ela é doente. Eventualmente, ela tem que ser internada. E aí a menina vai viver com o pai que não é muito presente, tem alguns problemas com droga, com bebida. Mas aí ela precisa caminhar na vida de pré-adolescente, nas descobertas de pré-adolescência, enquanto também lida com seus problemas familiares e tal. É um filme bom. Assim, eu não tenho muito o que falar dele porque ele é eficiente, ele não é ruim, ele é eficiente, ele é bem construído, ele é bem filmado, esse pôster dele eu acho muito bonito, essa cena da praia eu acho muito bonita. Mas, ao mesmo tempo, ele não é muito diferente de vários outros filmes como a Fade que eu assisti, principalmente nos últimos anos que eu tenho consumido muito esse gênero. Até porque é um gênero muito comum entre cineastas e mulheres porque a gente vê muitos dramas de amadurecimento de homens e agora a gente tá começando a ver mais dramas de amadurecimento de mulheres porque tem muita coisa rolando, gente. Gente, eu tô amando que tamo falando agora sobre menstruação e tô tendo dramas que tocam mais diretamente sobre menstruação porque assim, gente, é todo um acontecimento na vida da menina descobrir que vai ter que menstruar e eventualmente ter a sua primeira menstruação. Todo mundo tem uma história disso. Então, muito bom ver ver isso retratado em tela. Alba, pra mim, o problema de Alba é ele não ser memorável, assim, não tem nada nele que me saltou aos olhos, assim, pra deixar ele especial de alguma maneira que destaque ele de outros vários que eu me afegi disso que eu vi. Mas ele não é um filme ruim, ele é um filme eficiente, ele é um filme bom. Próximo filme agora, vamos entrar em Diretores Homens, temos mais cinco filmes. então estamos mais ou menos passamos da metade dessa live, desse episódio, então, vamos aqui seguindo para a reta final, agora são Diretores Homens, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, na verdade, eu acho que eu não, eu acho que eu não consigo lembrar o nome de nenhum deles, das mulheres eu consigo lembrar o nome de, só da Carla Simon, é, pois é, gente, não decorei os nomes de nenhum dos diretores e é isso, o próximo filme se chama Kat Kat, é um filme queniano, que está disponível lá no catálogo da Fílmica, e ele é muito interessante também, mas eu acho que talvez vão ter coisas que não se traduziram muito bem, não que se não traduziram, talvez coisas que eu não tenha entendido muito bem por barreiras culturais, porque é um filme do Quênia, é um filme sobre uma moça, que ela acorda no deserto, a primeira cena é essa, e aí ela vai andando até que ela acha assim, uma pousada, meio que um oásis assim, com um riozinho, e tem um rio, minha memória também, não lembro se tem um rio, não, tem uma piscina, tem uma piscina, eu encontro esse hotel lá e tem uma galera lá, aí eles falam, ah, então, tá todo mundo aqui morto, esse aqui é o pós-vida, você acabou de vir aqui, aqui chama Kat Kat, tal, a gente é uma comunidade, e aí ela fica, o quê? O que está acontecendo? E aí o filme é sobre isso, sobre o que está acontecendo, e eu tenho contas a acertar com alguém, porque eu estou aqui, porque é meio que dá a entender isso, porque ela está lá, porque ela precisa resolver algumas pendências, antes de ir para algum outro lugar, outra etapa do pós-morte, então eu filme sobre isso, sobre essas descobertas, assim, é um filme bastante interessante, como eu falei, algumas coisas talvez não tenham se traduzido tão bem, algumas coisas talvez seja desconhecimento meu mesmo, mas se o filme é muito interessante, sim, eu gostei bastante, eu vou deixar ele na parte de bacana, porque foi meio que isso, não sei se eu entendi tudo, mas o que eu entendi dele eu gostei, mas eu sinto que algumas coisas eu não entendi, o próximo filme é o Dungeons & Dragons, Dungeons & Dragons, eu não sei por que eu fico falando, eu consigo falar Dungeons & Dragons, mas, nossa, eu não quero fazer isso aqui, sabe, mas enfim, não sei por que eu não traduzi esse título também, botaram o Honra Entre Rebeldes embaixo, porque, provavelmente, imagino que isso vai virar uma franquia, vai ter muitos subtítulos, né, e, e é isso, né, eu não gosto muito quando eu não traduzi, mas eu gostei muito desse filme, já adianto, fica em ótimos filmes, fui ver no cinema, me diverti muito, nossa, que filme legal, ó, um filme muito bom, ele tem uma vibe parecida com o Juman de novo, não sei se vocês viram, mas eu amo essa vibe de misturar aventura com humor, e com cena de ação, e com risadinha, uma vibe meio Guardiões da Galáxia até, o Dungeons & Dragons, não é que ele não promete nada, entrega tudo, mas, ele não promete muitas coisas, e ele não quer ser nada muito complicado, nada muito complexo, eu acho que ele se explica bem, a cena, é que assim, fantasia precisa de muito infodump, precisa muito assim, pausar o filme e falar, olha, esse aqui é o nosso universo, essas daqui são as regras do nosso universo, esse é o caminho que você tem que seguir, todo filme de fantasia tem isso, eventualmente, tem filmes que lidam melhor com isso, tem filmes que lidam de um jeito assim, literalmente parar e explicar, contar a historinha, né, e eu achei que o Dungeons & Dragons explicou bem, mesmo quando ele literalmente tem que parar o filme pra explicar o que tá acontecendo, é divertido, tem entretenimento, sabe, e, por mais que sim, ele é longo, ele tem duas horas e dez, acho, poderia ter uma hora e cinquenta, poderia, 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 mas não tem, né, então não tem uma hora que realmente dá uma, eu não senti o tempo passando no cinema, mas eu acho que se eu tivesse visto em casa, talvez eu tivesse sentindo um pouquinho, uma barriguinha no meio, mas eu gostei bastante dele, assim, foi muito bom, me diverti, os efeitos estavam bons, e tem tudo pra ser uma franquia, eu espero que seja uma franquia boa, e não, não decaia no próximo filme logo, logo já, pelo menos caduí, pelo menos uns três filmes bons, pra depois começar a decair, ou que seja, tipo, opção impossível, tipo, John Wick, que a cada filme começa a aumentar mais ainda, a legião de fãs, John Wick tem um negócio muito interessante, que o primeiro filme lançou, assim, quase ninguém lembra da época que lançou, aí o segundo teve um pouco mais de burburinho, a cada novo lançamento, voltam-se a falar de John Wick, e começa a criar um interesse maior do que era no filme anterior, as bilheterias sempre são maiores do que nos filmes anteriores, eu mesma só fui ver John Wick quando saiu o terceiro, mas eu não fui ver no cinema, eu lembro quando saiu no stream, tava todo mundo falando, eu falei, deixa eu ver esse filme, e gostei muito, e agora eu tô esperando o quarto chegar no streaming, pra eu ver, porque eu não fui no cinema ver, né, enfim. Próximo filme, é Uma Mulher Alta, é um filme russo, eu falei que a gente tava internacional aqui esse mês, eu tento, né, eu tô com o meu desafio de ver filmes de 52 países diferentes, e, por enquanto, tô em dia, né, porque a ideia de ser 52 filmes de algum tema, é de você ver um filme por semana, né, porque um ano tem 52 semanas, e eu tô, só que assim, eu não vejo um filme por semana, eu vejo um pouco mais, ao mesmo tempo que tem meses, tem semanas inteiras que eu não vejo um filme de mulher, por exemplo, e aí vai ter uma semana que eu vou ver três, quatro, aí eu vou ficar duas semanas sem ver nenhum, eu não consigo seguir, tipo, um por semana certinho, eu não, eu não tenho muito essa rotina, sabe, então, todos os desafios que eu tô me propondo esse ano, eu tô adiant, eu tô em dia ou adiantada, né, o que é bom, né, porque eu ainda não desisti de nenhum deles, abriu geralmente a época que eu desisto das minhas agendas e metas pro ano, mas tô aqui filme forte, né, seguindo com elas, mas falando de uma mulher alta, uma mulher alta, ele tem um poster muito bonito, deixa eu colocar aqui, ele fica em ótimos, é um filme ótimo, apesar de também ter me perdido um pouco, assim, no meio dele, porque ele é um filme bastante lento, ele não é tão comprido, ele tem duas horas, se não me engano, mas ele é um filme bem lento, sim, mas ele tem uma proposta, uma premissa muito interessante, que é acompanhar duas, duas ex-soldadas russas no pós-segunda guerra, como que tá sendo elas voltando à vida em sociedade, e voltando a trabalhar e viver e tudo mais, e quais foram as cicatrizes que a guerra deixou delas, tanto físicas quanto emocionais, e essas duas são amigas, então elas vivem juntas, uma cuida do filho da outra, então essa relação não chega a ser uma codependência, mas tem esse relacionamento entre as duas, e é um filme interessante, porque ele lida com várias camadas da relação humana e várias camadas do ser humano mesmo, ele tem discussões interessantes, ele tem um uso de cor muito bom, muito bom, assim, ele usa muito vermelho, muito verde, em situações contrastantes, pra delimitar as personalidades das duas amigas, e também muito amarelo, em cenas, em outros momentos, ele tem um uso de cores muito bonitos, ele tem uma fotografia muito bonita, ele é muito bem feito, só que assim, não é um filme pra todo mundo, porque ele é um filme lento, nem todo mundo gosta de filme lento, nem todo mundo gosta de filme russo lento, então, tem essa barreira, uma recomendação, com algumas ressalvas, né, e ele também emocionalmente é bem denso, assim, não é filme trágico, de chorar, e se debulhar em lágrimas, mas ele é emocionalmente bem denso, sim, ele tá disponível na MUBI, também, vamos aqui pro próximo filme, que é Tetris, é um lançamento, da Apple TV+, que eu assinei esses tempos, porque teve uma promoção, apareceu um link aí, da Jennifer Garner, promovendo a série nova dela, e aí tinha um link pra dois meses grátis, aí eu assinei pra assistir Ted Lasso, e eu vi esse filme, tá, todo mundo comentando dele, tem o rapaz do Rocket Man, que eu gosto, ele é bacana, é um filme bacana, ele poderia ser um filme ótimo, mas não é um filme ótimo, é um filme apenas bacana, ele vai contar sobre, não sobre o criador do Tetris, nem sobre a criação do Tetris, mas sobre a burocracia, da distribuição do Tetris pro mundo, porque ele foi criado por um cara russo, no auge da União Soviética, e aí, né, não sei se vocês lembram, como era na época da Guerra Fria, eu não lembro, porque eu não era nascida, né, não sei se vocês lembram de ver filmes, ou de estudar na escola, mas assim, a comunicação não era muito boa, sabe, e assim, é uma produção norte-americana, falando de União Soviética, então é óbvio, é óbvio, que vai ser super enviesada, não que, na União Soviética, era um mar de rosas, mas assim, tinha umas horas que eu ficava, isso é uma sátira, ou eles estão falando isso, de um jeito sério, porque tinha hora que parecia muito uma sátira, mas eu falei, não, esse filme tá se levando a sátira demais, parece que isso é uma sátira, eles estão levando isso a sério mesmo, então, meio que tem isso, não sou muito fã dessa guerra burocrática, não sou fã dessa tendência, de fazer filmes sobre coisas burocráticas, teve o filme da Nike também, que não é sobre a Nike, é sobre alguma burocracia, de alguma coisa da Nike, então, ah, eu não sou tão fã assim, dessas coisas e tal, mas ele tem umas soluções criativas interessantes, ele tem umas divisões assim, de capítulos, com umas coisas, umas brincadinhas de 8-bits, que é bonitinha, nas cenas de ação tem algumas coisinhas visual, assim, também de 8-bits, que é engraçadinha, dá um toque, assim, dá um temperinho pro filme, mas no fim do dia, é mais um, é um thriller de espionagem, soviético, mas tipo, cabe um filme desses, hoje em dia, se fosse um filme dos anos 90, até que dava pra entender, mas, passou-se tanto tempo, sabe, e, enfim, é isso, né, mas, mas mesmo assim, é um filme interessante, foi um filme que ele não me entediou, ele poderia me entediar, de muitas maneiras, ele não me deixou entediada, mas eu ficava o tempo todo, é pra ser sério, é pra ser uma sátira, e eu não conseguia meio que encontrar, é, a resposta pra minha pergunta, e acabou o filme, eu falei, não, eu acho que era pra ser sério, né, que coisa, mas, enfim, esse foi o meu, o meu espetáculo de Tetris, que eu acho que vai ser um filme que vai cair no meu esquecimento, porque, eu acho que eu vou lembrar muito ainda do, da minha decepção com a Alcarrás, mas o Tetris, eu acho que vai ser, dos filmes aqui de hoje, eu acho que Tetris e Alba vão ser os seus filmes, que vão cair no esquecimento, que eu não vou mais lembrar deles, que assim, não foram filmes que me marcaram nem pro bem, nem pro mal, e vai ser isso. O último filme de hoje, que não é pra encerrar, encerrar esse, esse ranking, né, foi o X, A Marca da Morte, do Ty West, esse é o único que eu lembro do diretor aqui, que eu não tinha visto até agora, gente, esse filme saiu ano passado, é um filme de terror, um slasher, da A24, que chegou, assim, causando furor, o pessoal falando que ia revolucionar o gênero, pessoas muito emocionadas, depois pessoas bravas com as pessoas emocionadas, porque as expectativas foram lá em cima, e o filme não cumpriu elas, e eu só vendo, né, porque eu não sou a pessoa do terror, muito menos do slasher, eu gosto mais de um terror, de atmosfera, sabe, eu gosto mais de uma casa mal assombrada, de umas coisas mais assim, é ou não é, fica meio que a cargo de quem tá assistindo, enquanto slasher é uma pessoa doida, matando todo mundo, né, geralmente, eu não sou muito fã disso, mas aí, depois que saiu o X, né, falaram que fez era o filme da Pearl, e depois falaram que ia ser o filme da Maxine, né, então vai ser uma trilogia, assim, aí eu fiquei um pouco mais interessada, porque quando eu vi a sinopse do filme da Pearl, me interessou muito mais, eu falei, não vou ver Pearl antes de ver X, tem que ver as coisas em ordem, né, e a ordem certa sempre é a ordem do lançamento, né, então eu falei, não, vou assistir X e tal, e vai ser Maxine ainda esse ano, Pearl, eu acho que tá nas plataformas digitais, X que eu assisti tá na, no prêmio vídeo, e Maxine vai chegar em algum momento nos cinemas, e eu acho que no final do ano, talvez, quer dizer lá nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil, sei lá quando vai chegar, então trazendo esses filmes com uns seis meses de atraso aqui pro Brasil, né, vamos ver se, se vai repetir isso com Maxine ou não, mas o X é tipo, assim, se eu não soubesse que ia ter Pearl, eu não ia ter gostado, sabendo que tem Pearl, e sabendo da história da Pearl, eu acho que eu gostei mais dele, tipo, eu não vi Pearl ainda, mas eu acho que me fez, é, aproveitar mais o filme, e gostar mais dele, porque senão, eu não sei, é tipo, é um monte de jovem indo pra uma fazenda, e algumas coisas dão errado, e todo mundo começa a morrer, tipo, eu não vejo muita pio nisso, eu não sou fã de Slash, eu imagino que devam ter algumas referências a filmes mais famosos do gênero, a clichês do gênero, a subversão de clichês do gênero, mas pra mim isso não importa, porque eu não conheço, sabe, eu até posso saber algumas teorias, mas não importa muito pra mim, sabe, então, é um filme de gente morrendo, umas coisas, uns gordos, nada, assim, eu não sou muito fã da violência, também, não gosto de violência, gente, sou uma pessoa da paz, e aí, o filme não seria nada pra mim, ele provavelmente estaria, não gostei tanto, talvez, mas, sabendo que temos um filme sobre a Pearl, e entendendo melhor, o, a ligação dela com a Maxine, eu achei um filme bacana, porque assim, poderia ser melhor, claro que poderia ser melhor, entre esse, e Morte, 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 que foram dois slashers, bem hypados do ano passado, eu gosto mais de Morte, 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 que eu acho mais divertido, esse, eu achei, ok, eu achei bacana, não vou falar que eu detestei, eu achei que tem umas coisas legais, mas agora eu tô ansiado pra ver Pearl, porque Pearl é um filme que eu acho que eu vou gostar mais, e curioso pra saber como que essas coisas, como que essa trilogia vai terminar, o que que tem na cabeça desse diretor, pra fazer essas histórias, com essas ligações, bom gente, esse foi a live desse mês, peço perdão, por não ter entregado, tanto quanto eu achava que poderia entregar, e esse foi o episódio, pra quem tá ouvindo, nos agregadores, ou vendo a live posteriormente, o episódio, eu dou leves editados, eu edito as minhas tosse, eu edito o silêncio que eu fico, entre um filme e outro, catando, e dando uma bisolhada no chat, então esses silêncios mais assim, eu catando minha caneca, tomando água, eu corto, pra ficar um pouco mais dinâmico, isso acaba tirando, sei lá, três minutos, da duração total, mas eu também tiro algumas coisas, que não fazem tanto sentido, tipo uma ou outra, testagem de som, uma interação, uma outra interação do chat, que é mais pontual, essas coisas, eu tô sentindo meu nariz, cada vez mais trancado, a minha voz, cada vez mais esquisita, então eu vou encerrar por aqui hoje, tá, esse episódio, vai sair, se você tá aqui, não perdeu o começo, ou chegou agora no final, o episódio vai sair no sábado, de manhã, eu espero, nos agregadores, e além disso, pra quem tá aqui na live, não conhece o podcast, o filme da semana, tá disponível em todos os agregadores, é só procurar por lá, ou ir nos links da bio, pra quem veio aqui do meu perfil pessoal, segue o filme da semana, que eu sou muito mais ativa lá, eu meio que larguei meu perfil pessoal, porque eu não consigo cuidar de dois perfis ao mesmo tempo, então, eu só tô com o filme da semana, então eu acabo postando algumas coisinhas no meu dia lá, mas, dicas de filmes, livros, séries de vez em quando, não tô vendo muita coisa, e, e é isso gente, essa foi a live de hoje, obrigado a todo mundo que apareceu, obrigado quem interagiu, e até a próxima gente, mês que vem, tem mais, é maio até agora, eu já vi muita coisa, muita coisa legal, estamos só no dia 11 ainda, então, eu acho que a live do mês que vem vai ser mais legal, vamos aguardar, tchau tchau gente, boa noite.